Recentemente surgiu uma galera por aí falando que o Alan Zoka por algum motivo estaria usando o mod pra que seu jogo ficasse mais fácil. Não só no Wukong, mas em todos os outros jogos também. Então hoje a gente vai ver tudo sobre o assunto e ver se realmente tem alguma coisa estranha ou se a galera só tá chorando mesmo, como na maioria das vezes. Bom, provavelmente você deve ter visto esse texto que ele mesmo reagiu e respondeu na live dele. Cara, não, isso daqui não pode ser verdade. Tem algo de estranho nas gameplays do Alan Zoka, tenho certeza de que quem também está jogando sabe que o que ele fez não é possível. Irmão, arranja outro hobby que você é muito ruim, meu parceiro. Cara, de primeira também achei que era bait. Não é possível que alguém ia acusar justo o Alan Zoka disso. Mas aí eu reparei algo muito interessante no texto. O cara que escreveu, pelo modo que ele escreveu, provavelmente ele teria um canal ou alguma coisa do tipo. E consequentemente teria também um vídeo falando sobre esse assunto. Então depois de muita luta, muita pesquisa, muito vídeo, nada a ver. Eu finalmente encontrei o vídeo, cara. O vídeo que vai provar que Alan Zoka está enganando a todos. Agora o bicho vai pegar pro teu lado, Alan Zoka. É, ué. Vamos lá. Nesse primeiro vídeo o cara quis dizer que basicamente o Alan estaria fazendo o mesmo que o Felipe Neto fez naquela época do Minecraft. Ele jogava normalmente em live, aí em off ele usava alguma coisa pra conseguir os itens sem farmar. É, calma aí, deixa eu ver no meu inventário. Ah, eu já peguei todo, só faltou botar o... Logo de cara a gente já pode notar aqui que realmente o Alan Zoka é um trapaceiro com dois S. E aí é que só tem a acusação mesmo, porque prova nada. Mas bora direto pro que interessa, mano. O cara fez um vídeo de quase 22 minutos. Obviamente eu vou separar só as partes principais aqui, pra quem quiser ver o vídeo completo. Eu vou deixar o nome do canal dele aí nos comentários. Mas se for pra dar hate, nem vai lá não. É só um jogo. O cara deu a opinião dele. Eu vou dar a minha opinião aqui e bora lá. Difícil, viu, velho? De acreditar que você conseguiu passar por esses bosses de primeira aí. Com tão pouca farm ou nenhum. Bem dizer que eu não vi você fazendo isso. Mas tá muito estranho essa jogatina sua aí. Vamos lá. Acho que ontem... Que eu demanei dois dias praticamente. Ele começa falando que acredita sim que o Alan Zoka utiliza alguma coisa. E que tem alguma coisa muito estranha. Porque o Alan Zoka tá passando tudo de primeira. Enquanto isso, ele demorou dois dias, mano. O cara demorou dois dias pra passar uma certa parte que o Alan Zoka passou praticamente de primeira. Isso que eu vi aqui já tá me cheirando a maracutaia, mano. Mas o vídeo do cabeção também, você chegou lá, já meteu sarrafo nele e passou de boa. Não tinha pegado nem a armadura do lobo. Você já passou por ele assim, rapidão. De primeira. Eu já estranhei aquilo, porque ele é muito difícil. Eu tenho um amigo meu que jogou e falou que levou o dia inteiro pra matar ele. O jogo não é fácil. Não é fácil assim, não. Ah, sim. Agora ele tem um ótimo argumento, mano. O amigo dele demorou o dia inteiro pra conseguir passar esse boss, cara. Então como assim o Alan Zoka conseguiu passar tão fácil, mano? Como? Não é possível. Tá, vamos lá. O boss que ele tá falando, esse cabeçudo, é esse boss aqui. Pra você ter uma ideia, eu levei cerca de 20 minutos nele. Mas, mano, eu não vou nem comparar comigo. Eu encontrei um vídeo aqui do canal Clipex. Que mostra o tempo exato que cada streamer levou pra passar desse mesmo boss. Bora dar uma olhada. O Edu demorou pouco mais que 12 minutos, que é um tempo assim, bem de boa. E aí vem o Funk, mano. Acredite ou não, ele levou menos de 5 minutos. Chora, chora, chora. Aí você pensa, nossa, mas foi muito fácil realmente. Mas assim, além dele acertar praticamente tudo, se liga na paciência e no que ele fazia quando vinha algum ataque forte. Começou a sua patifaria. Só foge. Um golpe de área enorme, mano. E pra completar o Super Xandão, mano. O cara praticamente só vai na base da paulada. Não quer nem saber de mais nada. E mesmo assim, levou cerca de uma hora. Que não é muita coisa, tá ligado? E de acordo com o próprio Xandão... É fácil, pá caramba! Então assim, se você e seus amigos estão achando que esse boss é impossível. Que você tem que ficar 2, 3 dias nele. Talvez o problema não seja realmente o boss. E é completamente normal que pessoas, como a Lanzoca, por exemplo. Que joga o dia todo e já jogou vários jogos muito mais difíceis que o próprio Kong. Consigam passar com uma certa facilidade. Mas agora a gente vai pra parte que interessa. Ele vai analisar a gameplay do Alanzoca e falar o que tem de errado. Primeiro ele começa falando sobre a estamina do Alan. Ela se move muito lentamente. Chega no ponto, ela sobe rapidamente enquanto ele tá batendo. A barra lá, mesmo baixa, o cara continua se movendo. Quando ela... Se ela acaba ali, você não consegue se deslocar rapidamente não. Aí você tem que ficar pulando. Ele aqui não. Ele consegue mesmo quando ela baixa. E gastou a estamina. Ai, eu estou jogando, gente. A minha estamina, ela não acaba. Ai, eu jogo muito, gente. Então depois ele fala sobre o HP. Fala que ele não toma dano e tudo mais. Quer ver um negócio esquisito? Não acaba, a barra de vida dele chega lá no finalzinho lá. Impressionante. Ele vai até o final. Impressionante. Não toma dano não, hein. Muito pouco dano. O bicho não consegue acertar, não. Conta a outra, Alanzoca. É impossível. Basicamente ele fala por um bom tempo. E dá alguns exemplos aí do porquê que o jogo do Alanzoca é mais fácil. Ela chega num ponto, ela não vai lá o vigor dele. A senhora que ela trava ali, não vai. Ela não diminui. Eu não sei o que você fez aí não, mano. Mas tem coisa errada aí, tem. Você usou alguma coisa, você usou, velho. Você conta a outra que você consegue passar nesses boss aí só de boas. Não passa mesmo. Olha lá. Primeira. Só que, mano, como você avaliou a gameplay dele, nada mais justo do que eu avaliar a sua. Na verdade, eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou mandar esse vídeo aqui pra um amigo meu. Esse cara joga tudo quanto é tipo de Souls-like. Já zerou Bloodborne infinitas vezes aí. E a gente vai ver realmente se o jogo do Alanzoca é mais fácil. Ou talvez seja você que não tá fazendo alguma coisa certo. Olha aí pra você ver o tanto de dano que você toma se entrar pra dentro desse cara, velho. É do jogo, gente. É do jogo. Você vai tomar dano se você bater no cara. O Alanzoca não toma dano. Isso aqui é uma coisa interessante. Todos os outros Souls-like tem um negócio que quando você começa a bater, se você apertar o botão, você vai bater. Agora aqui, você consegue cancelar o combo e sair do combo e esquivar. Nos outros jogos não tem isso. Aqui dá pra fazer isso. Essa aqui é uma parte interessante. Ele tem um ataque carregado, pronto. Ele podia quebrar a postura do inimigo, engatar com uma outra magia pra sentar o sarrafo nele. Em vez de só ficar parado e esperar, ele fica correndo pra um lado e pro outro, comendo a própria estamina. Pra depois falar que não tem estamina pra bater no boss. Nessa gameplay, olha o tanto de dano que esse cara tira, velho. É lógico que ele tira dano pra caramba. Você não sabe a hora certa de esquivar. O cara não acerta uma esquiva. Se você acertar uma esquiva, o jogo fica em câmera lenta, se for uma esquiva perfeita. Claramente um cara que não jogou principalmente Elden Ring, né? Que é o jogo onde mais tem ataque com delay. Quando eu bato, um homem cobre ali no inimigo, aparece o dano que eu tô tirando dele. Do que a Alanzoca você não vê. Essa é uma opção que tem no PC que pode ser desativada. Veio aqui no meu, por padrão, desligado. O cara, ele pega uma invocação roubada, em vez de encaixar um combo que carrega o ataque especial e acertar o ataque especial antes de acabar a estamina, não. Ele fica usando ataque carregado e não carrega o ataque especial. Enfim, eu vou cortar por aqui, porque se eu for colocar tudo que meu amigo falou que o cara fez de errado, o vídeo vai ter 5 horas, velho. E agora, ele entra num assunto de que ele sabe o que os streamers andam usando pra facilitar nos jogos difíceis e assim poder gerar mais conteúdo. Eu vou mostrar pra vocês o que esses caras usam no PC pra poder passar pelos inimigos em jogos muito difíceis, né? Passar com algum tipo de facilidade. Parece que os picaretas de plantão se utilizam dessas trapaças pra poder facilitar a vida deles no PC. Eu tô até suspeito de grandes e os streamers aí passando por bosses com uma facilidade tremenda. Cara, isso aqui pra mim completa todo o pacote. Porque pra quem joga qualquer tipo de jogo online, principalmente FPS, tá muito acostumado com esse tipo de pessoa, que são os famosos casuais. Ah, mas eu não consigo fazer o que esse cara faz. Com certeza tem alguma coisa errada aí. Não é o cara que é bom e eu que sou ruim, não. Tem alguma coisa errada, com certeza. Tipo, eu não tô falando que todo mundo joga limpo. Obviamente existem várias pessoas que usam sim programas pra ter vantagem. Se a pessoa quiser, pesquisando em poucos minutos, ela consegue sim encontrar várias coisas. Mas assim, você tá acusando o Alan Zoka. Vamos lá, vamos supor que o Alan Zoka tá usando uma trapaça. Aí você me explica, como que o cara consegue ser bom no Fortnite? A não ser que o cara use trapaça lá também. E como ele consegue ser bom também, sei lá, no Overwatch? Como ele consegue ser bom no Rocket League? Eu sei como ele consegue ser bom em vários jogos. Além dele provavelmente já ter uma facilidade natural em conseguir ser bom nesses jogos, obviamente. Esse também é o trabalho dele. Ele faz isso horas e horas todo dia. Além de que quantos outros jogos muito parecidos com o Wukong, por exemplo, ele já não jogou, mano. Então, obviamente, ele vai ter uma vantagem em cima de qualquer outra pessoa que jogue uma, duas horinhas por dia casualmente. E não, não é porque uma pessoa joga melhor que você, não é porque uma pessoa faz um jogo parecer fácil que, consequentemente, essa pessoa tá usando algum tipo de trapaça. Qualquer outra pessoa experiente no jogo consegue perceber que não tem nada de errado com a gameplay do Alan Zoka. Porém, pra uma outra pessoa que não tem uma bagagem tão grande no estilo de jogo, pode parecer sim que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada. Mas não, não tem. E talvez você consiga perceber isso lá na frente quando você for evoluindo e melhorando no jogo. Enfim, galera, eu não sou de fazer vídeo longo. Provavelmente pouquíssimas pessoas estão me escutando aqui agora no final. Mas se você for uma dessas pessoas, deixe o like aí, beleza? Valeu!